Parabéns deputado e também por favor pode fazer a sua saudação. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer ao Congresso em Foco por esse prêmio, agradecer a cada voto recebido aqui e dizer que só existe o Congresso em Foco porque existe o Congresso e porque ainda resiste a democracia nesse país. Muito obrigado pelo prêmio. Quero dividir esse prêmio. Primeiro, dizer para você, deputado Erundino, o quanto te amo, o quanto te admiro, o quanto aprendo com você a cada dia. Obrigado por 84 anos de tanta sabedoria, coragem e dignidade mantida num país que tantos jovens perdem isso tão rapidamente. Dizer que esse prêmio eu divido com a minha família, Antônia, Pelegrino, João e Isa, meus filhos, Lourenço e Yolanda, filhos que ganhei, e que sabem o que é viver de forma bacural no Brasil. Por uma razão, por uma razão. Fiz uma escolha na minha vida, deputados, deputadas, senadores e senadoras, que foi de enfrentar as milícias e isso me levou a uma vida bacural. Não foram todos. Outros escolheram se aliar à milícia e se elegeram senador da República. Quero dizer que esse prêmio eu divido com a minha família, que sabe o que isso significa e o peso que isso tem. Divido esse prêmio com essa bancada extraordinária do pessoal, que tenho tanto orgulho de pertencer. Dizer que esse prêmio também divido com cada assessor e cada assessora da liderança do meu gabinete. Nada se faz sozinho. Dizer que nesse país, todos nós temos muitas diferenças aqui dentro. Mas uma coisa deveria nos unir. O compromisso com a democracia. A democracia não é um bem garantido por todos os momentos da nossa vida. Nós podemos perdê-lo como já perdemos em alguns momentos históricos. E nesse momento a gente tem a democracia ameaçada. Por fim, eu quero lembrar um artista popular que gosto muito, que diz o seguinte. Não quero viver assim, mastigando desilusões. O abismo social requer atenção, foco, força e fé. Já falava, já falava meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Meninos mimados não podem reger a nação. Salve crioulo, salve cada artista popular, salve a cultura, salve o cinema brasileiro, salve cada artista, cada defensor e cada defensor de direitos humanos. Salve cada jovem na favela que sobrevive todos os dias. Esse prêmio é um prêmio de luta permanente que eu divido com todos, que dá um sentido a algo maior sobre nós, que é a democracia. Obrigado a todas e todos. Obrigado, Congresso. Obrigada.